Olá, pessoal! Eu sou o Carlos Arniti. Seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. Como eu já falei várias vezes aqui no canal, muitas pessoas têm uma visão da astrologia ainda presa no senso comum, no raso da astrologia. O que é o raso da astrologia que eu falo para vocês? É a astrologia de horóscopo de jornal ou a astrologia do horóscopo da semana, se a pessoa vai ter um bom final de semana, vai encontrar o amor da vida dela. Muitas pessoas, às vezes, caem aqui no canal em busca desse tipo de conteúdo e não é essa a proposta do canal. As pessoas não são obrigadas a gostar ou não gostar, mas elas são obrigadas a respeitar o trabalho que a gente faz aqui. E o trabalho que eu faço é focado em astrologia sistêmica, que é mais no nível do atendimento dos clientes em que eu vou fazer uma análise do mapa sistêmico da pessoa. Mas aqui no canal eu me foco também na astrologia mundial ou astrologia mundana, que é um dos ramos da astrologia que vai tratar das questões dos aferes mundiais, do que está acontecendo no mundo, na política, na economia, na cultura. Então a gente vai tratar de temas que têm a ver, muitas vezes, temas do país e temas internacionais. Faz parte do escopo da astrologia mundial tratar disso e aqui no canal é este o objetivo. Então as pessoas que não gostam desse tipo de assunto, elas não são obrigadas a ficar aqui no canal e podem procurar outros canais que oferecem a astrologia rasa de folhetim. Mas aqui a proposta é trabalhar a astrologia mundana, a astrologia política e também eu tenho o direito de colocar o meu posicionamento político. Afinal de contas nós vivemos uma democracia e eu coloco aqui o meu posicionamento e a pessoa pode não concordar, mas ela não pode vir aqui agredir e discordar do fato de eu estar fazendo isso no meu canal, já que aqui é a minha casa e a minha casa são as minhas regras. Dentro desse aparato da astrologia mundial, o que eu coloco para vocês, um dos significados muito interessantes, é do planeta Plutão. Eu já falei também em outros vídeos, explorei já bastante isso, mas eu vou retomar isso. Plutão, na astrologia mundial, representa aquelas estruturas que ficam nas sombras dos governos. As milícias, as eminências pardas, os institutos que dão apoio distante ou declaradamente, mas que fazem isso por meio de ideologias obscuras, empresários que por baixo do pano fomentam, eles incentivam e investem em questões paralelas. Então Plutão fala tudo aquilo que corre no paralelo, fala todo aquele aparelhamento e aquele agrupamento de apoiadores das sombras que vão dar condições para uma agenda paralela de governo. Por que se faz isso? Porque eles não aceitam a estrutura vigente legal. Porque na estrutura vigente legal, no marco civilizatório, não é possível cometer as barbaridades que eles querem cometer. Então eles precisam fazer o quê? Um caminho pelas sombras, um caminho paralelo. A margem da lei, por isso, são marginais. O que nós vimos ontem no depoimento da doutora Nisi Amaguchi é um exemplo claro disso. E eu fiz até um paralelo com a ANENERB, que é a instituição, como é que se escreve? É A-H-N-E-N-E-B, ANENERB. Uma instituição científica, com renomados cientistas, e que deu apoio ao projeto eugênico dos nazistas, da história da raça pura. E atuaram nos campos de concentração, na eliminação de pessoas, dizendo que estavam fazendo isso por motivos científicos. Talvez com o mesmo olharzinho e sorrisinho da Nisi Amaguchi. Aliás, se você pegar muitos nazistas que foram presos depois, na década de 60, 70, eles estavam vivendo escondidos. Eram senhores vizinhos respeitados, que eram educados, solícitos. Quando você conversa com as pessoas que viviam ali, ao lado desses carrascos nazistas que foram presos, elas ficavam assustadas. Mas como? O meu vizinho é um carrasco nazista? Eu não sabia. Ele é extremamente educado, gentil, gentil com meus filhos. E, no entanto, é um cara que estava lá jogando gás cianureto nas pessoas, botando elas no forno para morrer queimadas. Ou seja, você imagina que a monstruosidade, realmente, ela pode se travestir do bom mocismo, do cidadão do bem. E a gente tem visto isso muito aqui no Brasil. Mas, fora isso, existe todo um aparelhamento que a gente tem percebido, e as instituições que deveriam estar trabalhando dentro do marco civilizatório, estão indo cada vez mais para o cumprimento de uma agenda das sombras. Exemplo, claro, agora, CBF, com a questão da Copa América aqui no Brasil. Então, assim, já mostra que ela está bolsonarizada. Assim como a Polícia Federal, na sua grande parte, está bolsonarizada. A PGR, as instituições estão se bolsonarizando aos poucos. E essa é a energia plutoniana. A energia de transformar tudo em milícia do governo. Transformar tudo em gestapo. Transformar tudo em polícia secreta. Transformar tudo em porões da ditadura. Essa é a energia que está se espraiando e está cada vez mais ganhando corpo. Sem que se tenha uma ditadura de fato. Eu digo que a ditadura que nós vivemos hoje é a ditadura do guardinha da esquina. Porque, como ele é bolsonarizado, ele se sente, portanto, representado por Bolsonaro, e ele se sente autorizado a cometer qualquer ato de autoritarismo ou de violência em nome de uma cruzada sagrada, respaldada também por outra das instituições das sombras, que são as igrejas evangélicas. Então, essas igrejas que dão apoio ao Bolsonaro. Então, vocês percebem todo o arcabouço do bolsonarismo, toda a podridão que se cerca, mas que está reforçada por esse processo sombrio que é tipicamente plutoniano. Plutão mostra isso claramente como uma energia sombria que vai dominando a todos. O bolsonarismo também tem um processo muito parecido com aquele agente Smith, lá da Matrix, que, de repente, um cidadão comum consegue se infiltrar no cidadão comum, que passa a ser um aliado da Matrix. E é o que está acontecendo com esses 30% da população. Eles acabam agindo dentro de uma mente comum. Eles não têm mente própria, até por conta da deficiência cognitiva que eles possuem, e alguns até do próprio mal-caratismo. Então, eles acabam se congregando numa massa própria também de energia plutoniana, porque eles querem dar apoio a uma cruzada sangrenta, a uma cruzada de vingança social, àquelas minorias ou àqueles grupos que são contrários ao que ele pensa. Então, se ele tem uma ideologia contrária ao movimento LGBT, ele apoia que a polícia faça ações de violência contra esse grupo, e ele não vê isso como mal-caratismo ou coisa errada. Inclusive, ele acha que isso é o certo, dentro dessa moral distorcida que vem muitas vezes apoiada pelo campo religioso evangélico. Então, nós estamos vivendo esse aparato. E a CPI, ela está meio que, como eu falei para vocês, ela está raspando o verniz e o caixão do Drácula está aparecendo. A pergunta é, o que é que nós vamos fazer com isso? A partir do momento que o bode está na sala, que a gente viu que o bode está ali, que a gente está sentindo o cheiro do bode, que o bode encheu a sala de caca, alguém vai ter que fazer alguma coisa. Não adianta só reclamar do fedor, não adianta só reclamar do bode. Começamos aí as manifestações com todas as controvérsias que possam haver com relação a isso. Mas, o bode ainda está na sala. E toda a fedentina do bode está se espraiando cada vez mais. Agora, nós vemos o Conselho Federal de Medicina envolvido. Então, quando você começa a citar as instituições, Conselho Federal de Medicina, há a CBF no futebol, há as igrejas evangélicas e outras denominações religiosas, há os grupos holísticos, há aquele grupo Mises que traz palestrantes para criar uma nova visão política, que na verdade é uma visão neofascista. Então, é muito aparelhamento para dar apoio a um projeto de poder que está além do próprio Bolsonaro. Essa que é a questão que vocês têm que entender. O Bolsonaro pode passar, mas o bolsonarismo não. Ele vai continuar entranhado e infiltrado nas instituições, e seja lá qual for o futuro político desse país, se ele vai para o centro, se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda, esse futuro vai ter que lidar com este aparelhamento que está ali solidificado. Então, muita coisa vai começar a ficar exposta, muita coisa a gente vai ficar... nós vamos ficar conscientes dessas coisas, e daí nós vamos ter que agir sobre isso. Hoje, a CPI, que vai ouvir a secretária Laluana, hoje é um dia que a Lua faz conjunção com Netuno e Quadra Mercúrio. Tecnicamente, é um aspecto que pode trazer revelações esquisitas. Algo pode vir ou dessa CPI, ou dessa própria operação da Polícia Federal que está acontecendo no Amazonas. Então, assim, existem coisas ocultas sendo manipuladas, e nós vamos ficar sabendo disso, talvez até antes do final de semana, alguma bomba, história, bastante significativa. Então, está tudo vindo à tona. O início da tal da Copa América, se ela acontecer aqui no Brasil, ela acontece justamente no dia em que a Lua faz oposição com Plutão e conjunção com Marte. Marte e Plutão ainda estarão em oposição, e a Lua chega ali. E acontece um dia depois da abertura da Copa América, da quadratura exata que vai acontecer entre Saturno e Urano. Ou seja, é o dia do jogo de sombras. É o dia em que a morte vai mover uma peça do xadrez a la gambito da rainha e vai nos colocar, provavelmente, em situação de cheque. O que está vindo aí é algo preocupante e pode jogar o Brasil ainda mais nas trevas do que já está. Por isso que eu falo que o futuro político desse país ainda é uma incógnita. Eu, particularmente, como eu já falei para vocês, não sou vidente, eu não tenho visão, mas eu tenho uma intuição muito forte. Que às vezes ela se confirma, às vezes ela não se confirma. E eu tenho medo das vezes que ela se confirma. E a intuição, ela está me gritando já faz tempo. Eu não consigo ver eleições em 2022. Eu não consigo ver essas eleições acontecendo ali. Por mais que eu olhe, e nós não estamos tão longe, estamos aí há um ano e meio dessas eleições, a hora que eu olho para esse futuro próximo, eu não consigo. Eu vejo uma coisa assim, uma nuvem de probabilidades estranhas. Então, assim, realmente eu estou preocupado. Aí você vai falar, ah, é golpe militar? O golpe já aconteceu faz tempo. Nós temos um governo totalmente militarizado. Nós temos as instituições todas aparelhadas. Já está posto, ele já está em andamento. Já faz algum tempo, já. Então, não há necessidade de se fazer nenhum outro movimento. Ele já está em andamento. O golpe, dessa vez, é pelas beiradas. Ele vem sendo carcomendo as fronteiras e os pilares das instituições republicanas e infiltrando as sombras ali. A gente vê isso acontecendo. A Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral da República, os ministérios todos, tudo, né? Polícia Federal, as polícias militares dos estados, infiltradas com esse pensamento todo. Então, realmente, gente, o quadro é muito preocupante. É muito preocupante. É porque basta um rastilho de pólvora para que o país pegue fogo de norte a sul. Por isso que eu tenho medo do que vai acontecer ainda nesse meio de ano e temo pelas consequências para 2022 da questão política. Nós nunca estivemos numa situação tão perigosa de perdermos tudo o que nós conquistamos com a redemocratização do Brasil sem necessitar de tanque militar na rua. Nós temos aí um quadro muito diferente que tem a ver com esse jogo de sombras, com essa podridão, com essa crueldade, com esse nazifascismo que vem de boa parte da população. Como eu falei para vocês, nós estamos vivendo a ditadura do guardinha da esquina, a ditadura do médico cloroquineiro. Nós estamos vivendo a ditadura do empresário que financia fake news e movimentos antidemocráticos. São eles que estão hoje dando a tônica e dando a sustentação para essa estrutura. Não sei se a CPI vai chegar nesse núcleo das sombras. E quando chegar, eu não sei se ela vai ter condições dada a fraqueza, a anemia de algumas instituições e o aparelhamento de outras tantas, se nós vamos ter condições de dar a volta por cima. O Brasil está numa situação muito perigosa, um risco muito grande de nós criarmos aqui um estado das sombras, mas de forma declarada, dessa vez saída à luz do dia, como um Godzilla que de repente sai do mar e se joga contra as muralhas da civilidade. Com o apoio aí de uma boa parte da população, que hoje quem dá apoio a esse governo, eu sempre falei assim, ou tem problemas mentais ou cognitivos, porque não está entendendo nada do que está acontecendo, só sabe reagir, quando a gente fala que as pessoas não querem ouvir e reagem, ou são mau caráter porque estão mancomunados, estão ganhando alguma coisa, ou estão tendo prazer em ver o seu projeto de vingança social contra os grupos que ele não gosta de acontecer. Então, é mau caratismo puro. Mas, daqui a um tempo, isso já vai passar simplesmente da zona da estupidez e do mau caratismo para a própria criminalidade, como aconteceu com a Alemanha nazista. E eu fico pensando se daqui a alguns anos nós não estaremos caçando bolsonaristas escondidos, vivendo com identidades falsas para poder trazê-los a ferros aqui para o Brasil e colocá-los num tribunal de Nuremberg feito por nós aqui. Essa é a situação temerária que pode se mostrar e com Plutão, que representa esse lado obscuro, esse lado terrível que permeia a política nessa análise por meio da astropolítica e da astrologia mundial torna tudo muito preocupante e, realmente, nós temos que prestar atenção. A esperança é que a luz que está entrando, que a gente sabe que essas sombras estão se aparelhando, elas estão se estruturando dentro da... se alinhando nas instituições republicanas e estão se tornando a luz, a esperança é que a gente consiga varrer isso de uma vez por todas do planeta Terra. Talvez essa é a tônica principal desse processo de sombras. E aí surgem esses indivíduos que são catalisadores, que vão promover e expor isso. Quer ver? Em vez de reclamar diretamente da Copa América em si, nós temos que ir atrás de quem são os patrocinadores da Copa América. Eles são a ponta final e quem devem ser responsabilizados. Vamos buscar a lista dos patrocinadores da Copa América? Vamos expor essa gente. Porque tudo é enorme desse dinheiro. Vão matar pessoas, mais uma vez, no Brasil, para poder manter os seus dólares e dólares nos seus bancos. Nós temos que nos insurgir com esse tipo de coisa. Põe a lista aí dos patrocinadores da Copa América e vamos descer o sarrafo nessas empresas e nesses empresários. É um meio da gente começar a dar a volta por cima e expor ainda mais esse lado sombrio que está dando apoio a este governo das trevas. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vá lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.